No MIBR, continua a composição que a Napper trouxe muito bem, que a gente fala composição da Hunger Thieves porque eles são os primeiros times a usar de fato muito nessa Nabaia, então Haze, Gekko, Brimstone, Fade e Viper. E a G2 também muda de composição, elas vêm com Cypher, Fade, Gekko, Haze e Brimstone. Elas estavam jogando com a composição da EG, cara, no VCT Américas, que elas jogavam de Brimstone e Oman, né, na composição acho que era Brimstone, Oman, Gekko, Sky e Haze. Então elas fazem essa adaptação, já chegaram a jogar eventualmente Bind no campeonato, mas é um mapa que elas jogam ok, mas eu acho a Bind do MIBR melhor, a própria composição do MIBR eu acho também um pouco ainda, acho que as duas encaixam, né. A grande diferença aqui é o Cypher pela Viper, né, a Viper ela tem um papel melhor pra liberar o Brimstone, pra esmocar mais a região da A, enquanto o Cypher ele faz aquele papel de âncora no spike site da B, também liberando o Brimstone pra jogar mais pra A, né. Ó, hashtag aí o Rafael Taylor mandou, hashtag VCTM Changers. É errado pedir pro Melão ir dar um abraço na galera da G2 só pra dar uma zicada? Olha, o Melão não está lá, né, estamos todos aqui no Brasil, se estivesse lá, com certeza eu acho que seria o certo. Com certeza ele ia dar um salve lá, né, ia dar um salve. Mas ele comentou que em Madri ele encontrou a Petra lá, devolveu a bolsa dela que ela tinha perdida, então uma parte dele ele já fez. Será que ela tá com essa bolsa aí ainda, XR? Quanto tempo será que dura a zica do Melão? Ah, e é algo que a gente vai ter que ver agora! Essa caatinga, né, quanto tempo dura? Cara, primeiro mapa, bind, hein, lembrando, escolha do MIBR, quem vencer aqui já garante o top 3 do campeonato, vamos, MIBR! Vamos que vamos, bora Brasil! Vamos acreditar, vamos torcer, já tem batida, olha aí a Vânia conseguindo a primeira aqui, o Mel vai tentar também a resposta. E acaba não conseguindo, caem duas jogadoras muito cedo aí pro time brasileiro, agora tem a Jelly ainda avançada, a CRN já tá indo nas costas, hein. O MIBR continua agressivando e a CRN pode achar um gap muito interessante, mas tem fio no caminho. Nossa, ela pode ser pega de costas, cara. Pois é. Não deu nada certo aí o avanço, a batida brasileira, acaba não compensando nesse round pistol, mas enfim, tem que tentar alguma coisinha diferente também, né, Spacão? É, cara, elas apostaram numa batida 2-Hulka, 2-Long, né, usando os dois iniciadores pra dar essa condição. O problema é que não teve bang, né, a bang ela veio em 2-Long em vez de vir no-Hulka, e aí não tinha nenhuma jogadora no-Long, só tinha as jogadoras fazendo padrão mais PMF, a Jubis ainda pega um abate, cara, aqui a Jelly vai ter que fazer um milagre, essa é a grande realidade. Vamos ver, Jelly, é com você, hein, pra gente sonhar ainda com esse round pistol. Faz a Disney pra cima, olha a Jelly! Levando duas jogadoras, mas é trocada pela Petra. E agora a Jubis, já deixando o veneno no caminho, ela já viu a segunda jogadora, hein. Ela tem formação das duas agora, vamos ver se ela consegue pelo menos uma kill pra sonhar ainda. Tira a cara, a equipe da G2, o tempo vai passando e a Spike já tá plantada. Jubis, 65 de vida, vai clicar na Spike, chama a movimentação, a Petra deu a volta, aparece e toma na cara. E agora? É a Mime do outro lado, Jubis, já clicou mais uma vez, aparece a Mime. Ela viu, tá na esquerdinha, será que vai tentar fazer metade? Vamos, Jubis, é com você, mas a Mime sobe na caixa. Deu pra sonhar! E o famoso NT, né, Spakão? Tá bom, cara, valeu demais. Pelo que tava começando o round, né, era um 5x3, vantagem absurda. Ficou mais 5x3, né? Ficou um 5x2, cara, porque a SRN acaba tomando um abate também. Uma aposta, basicamente isso, cara. O Berra postou uma batida, o problema é que eu acho que elas podiam ter feito todas pelo Ruka, né? Em vez de explitar essa batida, aí Guivava B ganhava a região do meio do mapa, né? Ficou mais coordenado também, né? Dá pra ver que a Sayuri abriu muito antes, pra depois a Mel gastar o espreitador e abrir. Então vantagem pra G2, que não é um time bobo, né? Exato. Eu acho que elas não estavam imaginando que ia ter um padrão com 3 jogadoras ali, né? 4 jogadoras, mas enfim. Ponto da G2, Piston, então, vai pro time do Emea. O MBR agora captura a orb da Jelly, importante. A gente sabe que a prioridade de orb nesse mapa é pra quem tem Gecko, né? Porque a trash é muito impactante. Então, início que vai ser um pouco mais difícil pra gente, mas pelo menos o MBR já vai fazendo o padrão do mapa, cara. Que é pelo menos pegar as orbs e, se eu não me engano, elas pegaram as duas, tá? Tanto a orb do banheiro, quanto a orb do long. Então, isso pra defesa já tá excelente. Óbvio que se vencer será melhor ainda, né? Mas já captou as orbs, tá bom demais. Aí, cara. Realmente ficou no quase esse round pistol. Mas tá aí a equipe do MBR sonhando ainda. Quem sabe, né? Com esse econômico, tem uma xerife pra Jelly poder também tentar acertar uma pedrada. Já vem a entrada. Rescue faz ali o avanço. A duelista da equipe da G2 e já encontra jogadoras atrás do bomb. Jelly! Olha aí! A xerife tá pegando. Duas kills, só que cai na sequência e cai o jubis também. Três contra duas, a spike já foi plantada. Jelly, que jogo, hein? Pô, desde o round passado, já quebrando algumas jogadoras. Duas kills em cada round, né? Se eu não me engano. Cara, dar dano econômico aqui é essencial, não. Seria o ideal pra uma IBR, né? Já tira duas armas, ainda assim tem duas budogs. Vamos ver. A Rene, vamos ver se ela clica nessa spike. A reskill tá ali marotinha. A Rene não tava esperando essa posição, né? E agora é só a Mel que consegue ainda um HS. Tira mais uma arma, pelo menos, né? A M tá só de Ghost. Então, parece que vai guardar. Bom, se vê que ela tá com grana no banco, né? Cara, foram três armas tiradas, é isso? E ela não vai conseguir capturar uma budog também, né? Então, só guardar uma budog. Beleza, tá ótimo. Tá bom, cara. Tá bom. Acho que... Cara, a gente tirou três armas, pegou as duas orbs do mapa e pegou algumas kills ainda pra garantir orbs. A Jelly, se eu não me engano, tá a dois pontos do seu ult. Então, nesse round, se ela pegar algumas kills, já poderia ter a trash. Agora, cara, vamos ver. Acho que uma coisa que fica muito clara também, né? A gente e a Napper chegamos a comentar a ausência da Viper e a adição do Cypher, no caso da equipe da G2, é a liberdade de fazer o padrão 5-0, né? Então, o Cypher bota as duas traps que travam o mapa e a equipe da G2 pode fazer um padrão já com cinco jogadoras pra um lado, sem precisar rodar tanto. Vambora, cara. Todo mundo do MIBR com um escudo pesado, o Jelly tá um ponto do seu ult. E a quebra que a gente falou econômica, cara. O MIBR não pode sonhar em perder esse round aqui. Pois é, cara. Round importantíssimo. E a Jelly jogando mais avançada, toma a mordida do espreitador ali, mas consegue escapar. Desce do Ruka e vem a celeiro. Rescue já fazendo esse avanço, passa voando pra dentro do bomba e a equipe do MIBR prefere abdicar, recua, deixa o domínio acontecer e vai jogar no Ritain. É a melhor opção. A melhor opção do MIBR era essa. Agora tem que esperar as jogadoras chegando base. A Jelly faz o wingman pra aclinar a caixa, só que se o wingman vai fazer falta, pode fazer falta, né? É torcer pra Jelly conseguir pegar uma kill, porque aí ela vai ter a trash. Esse winguinho pra desarmar era importante, cara. Agora vem a Dizzy, jogadora na boca, são duas. Será que a Jelly entendeu? Vamos ver. Abertura. Pegou a primeira, é trocada, mas a Jubis já troca de volta. Cai também a Vânia. Olha a vantagem brasileira. Três contra duas agora. SRN vai pro desarme, vai tomar dano na mostfit, consegue escapar, fez metade. Saiuri. Mais uma kill importante. SRN vai direto agora. É a Mimi sozinha, toma na cara. SRN faz o desarme, garante a kill e o ponto é brasileiro. Vamos lá, cara. Muito bem jogado pelo MIBR. Com o manual do FPS embaixo do braço. Gui voa o spike site da B, garante o long, espera. Se tradam ali as duas jogadoras, a Jelly e a Jubis. Estão muito bem jogado. A Jelly toma a kill, mas a Jubis na sequência toma a trade. E por parte da equipe da G2, cara, é sorte nossa que elas não tiveram a leitura de ganhar algum espaço de mapa. Porque se elas ganham o laboratório e não tem ninguém, elas imaginariam que as jogadoras fizeram uma aproximação pro long e elas poderiam travar a base. Mas elas não fizeram isso, ficaram presas dentro do spike site. Bom pra gente, MIBR garante seu primeiro ponto. E a Jelly, sim. A Jelly Bangs já tem a trash pra trabalhar. Tá aí, cara. Tem ultimate a Jelly. A Jubis já percebe que pode ter companhia ali pelo fundo. E vamos ver se a Jelly vai querer gastar essa ult cedo no round ou não. Batida pelo banheiro. Olha aí a Petra, né? Cara, que pedrada. Uma balinha ali, um burst pra quebrar as jogadoras. Então já ficou um pouquinho difícil pro MIBR, mas a Mel ainda quer esse avanço. Tem a região do beiro dominado. A informação do meio ainda tá na mão da Sayuri. Que give-a. E o MIBR talvez tenha que fazer uma aposta, né? Deixar a Mel sozinha no banheiro pra avançar faltando 40 segundos. Porque aí tem que pegar essa informação. Ou quebrar um possível spot da Petra também no banheiro pra pegar essa informação de mapa. Porque pelo que me parece vai ser pra B. E a eletrônica do BR tá perfeita, hein? Vamos ver, Jubis. Cravadinha ali pelo fundo. Ela viu o bracinho! Vamos ver! Acertou mais uma, hein? A entrada vai ser pra cá. 34 segundos. Rescue já prepara ali o cartucho de tinta. Escapa a Sayuri. Tem ainda um smoke pra trabalhar. Acho que vai ser portal isso aqui, cara. Será? A Mel tá bem. Será que vai ser portal? Vamos ver. Não sei não, hein? Passou, passou! Já preparou a trash. Jelly! Avançou! Não gastou o ultimate por enquanto. Mimí vem pra garantir esse plant. A Sayuri na smoke. A Jubis leva mais uma. Resposta da G2 agora. Puxa a bazucada também. Ali a Rescue vai ganhando tempo, né? 3 contra 2. A vantagem numérica é delas. Atira na direção do Hulk. O MIBR teve que esperar esse timing. A Mel tá chegando. Lá pela base. E agora a Jelly que gastou, né? Essa ultimate. Mas pelo jeito, sem grande impacto. Rescue dentro do bom. Velho time. A Mel, será que entendeu? Rescue com 22 de vida. E agora? É a Jelly. Quebra a trash. Tá sozinha. Tá indo direto. Eliminado agora. Vem Molotov. Era um x1. Jelly. Será que dá ainda? Vamos ver. Será que ela clica? Clicou. Chama a movimentação. A Vanya não aparece. Jelly! Tá na cara dela! Vai, Jelly! Clutchzaço pro MIBR. Que empata o jogo, espacão. Ela quer jogo demais, cara. Que roundaço. Roundaço da Jelly. Que soube ganhar tempo. Valorizou. Deu um pouco de sorte. Do espreitador ter entrado na smoke do Brinston. Ter espontado ela. E no final das contas. Contou também. Com um pouco ali. De falta de tempo. Talvez da Vanya. Não imaginando que a Molotov. Não daria a condição dela fazer o problema. Napper. É que o inguinho tinha feito metade. E elas ficaram em choque. E cara. O que a Jelly fez. Foi brincadeira. Tanto de tempo que ela conseguiu ganhar. Até ia comentar que ela tinha perdido a trash dela. Não tinha conseguido farmar. Kill em cima disso. Mas ainda assim. Joga muito bem. E quebra a economia da G2 agora. E o mais importante. A G2 gastou bastante útil. Vamos lá. Round importantíssimo. Quebra econômica. E agora a Jelly que está fazendo uma partida. 9 kills já para a Jelly. Que beleza. E já está na metade do seu útil de novo. Ela lutou no round passado. Com 8 pontos. E agora já está com 4. Então assim. A Jelly. E nós falamos muito. Durante as finais dos presenciais do Game Changers. Quando a Jelly começava pegando 7, 8, 9 abates. No quarto, quinto round. É difícil parar. É difícil parar. Então a G2 pode ter um problema. Vamos embora. MBR Mel e Sayuri agora. Pega informação. Dá o headshot importante. Molotov. Travou. Tentou travar. Mas a Rescue conseguiu pegar a kill. Ainda assim. Deu bastante dano ali a Sayuri. Mas o problema é que pode até recuperar um armamento. Já pegou. A Rescue está de Phantom agora. E vamos ver. Qual que vai ser a ideia da G2. Só clicaram ali na Spike. Mas não acontece o plate. Essa kill não podia acontecer de jeito nenhum. É cara, essa kill da Jubis é aquela história. Você está jogando contra a Cypher? Você tem que imaginar que ele vai tentar fazer esse padrão de mapa. Mas o MBR ainda tem um sonho. O problema é que a Petra tem esse ultimate, né? A Dizzy foi boa. SRN tenta aproveitar. Olha esse time. Tomou também Bang do outro lado. Vai sobrevivendo. Mime dentro do bomb. Rescue pega uma kill. Havana já leva mais uma. Que round trágico. Que round duro para o MBR. E a G2 está na frente de novo. É, aqui foi um equívoco do MBR, né? E teve, obviamente, mérito da G2. Mas assim, primeiro. Sayuri, não pode puxar o relógio do Brimstone com uma Raze atropelando ela. Eu até imaginei que, beleza, a Molotov, ela pode ter pensado que travou. Mas ela tinha que ter corrido de faca na mão. Já que era a opção de guivar a B. Elas tinham duas jogadoras fazendo a contenção da B. E depois é aqui o da Jubis, né, cara? Que é o que a gente fala um pouco, né? Quando você está ancorando o lado do mapa. Você não pode dar essa chance para um Cypher te dar uma bala. Elas têm que pegar um postulamento um pouco mais equado para você dar um contato surpresa no jogador que vai tentar essa infiltração. Então, assim, a MBR acabou pecando um pouco no setup defensivo, Napper. E a G2 aproveita um belo round delas. Exato. E eu gosto desse pause já logo no começo para organizar um pouco a casa. Porque se a gente for parar para ver, a equipe da G2, a região do E-mail, tem muito uma característica de jogar explodindo, ou às vezes joga um pouco mais lento, rotacionando o mapa, tentando infiltrar. E é justamente o que você falou, cara. O Cypher, ele tem essa condição de jogar um pouco mais atrasado, de tentar ganhar um pouco mais de espaço. A Jubis, você pega um pouco fora de posição, não pode acontecer. E agora a MBR tem que manter a calma. Porque no início do jogo, a gente viu que elas estavam tendo as decisões corretas, givando o Spike Site, somando junto. E pós esse roundão da Jelly perder um econômico assim, dá uma quebrada. Então, esse pause é importante para conversar. E falar, ó, tá tudo bem, foi um round só que passou, vamos manter o que a gente estava fazendo, que a gente está bem no jogo. Acho que o grande ponto, cara, é que a MBR não venceu rounds fáceis, né? Pra gente parar para pensar, até os rounds que a MBR venceu, os dois rounds, eram rounds difíceis, né? Eram rounds que a MBR teve que buscar a superação para vencer. Ah, acho que esse era o primeiro round fácil, na teoria. É, teoricamente, né? Em questão de economia, sim. Mas os rounds, ainda assim, cara, o que me preocupa um pouquinho é que a G2 está tendo sucesso no início do round. Que pegar uma kill, duas kills, a MBR está tendo que voltar nessa situação. Tentativa de avanço meio agora da equipe do MBR, e elas vão tentar e vão buscar. A SRN tem ult, hein? É, só que a G2 está muito preparada para isso, Jelly! Acerta mais uma balaça, só que a SRN ficou com 3 de vida. Vamos ver se ela vai ainda conseguir ter uma chance, né, de gastar essa ultimate. Ah, acho que esse round aqui é difícil, parceiro. É, depende. Só se... Vamos ver. Vamos ver, só se ela ficar no x1. Ó, essa kill seria importante, hein? Por enquanto é a Amy ainda de olho. Já ficou esperta ali, recua, pega informação. E agora a entrada vai ser pelo meio, mas a Mel já está voltando. Passagem também da Rescue de novo, ganhando espaço ali em direção ao Aladdin. Vem o ultimate, o ataque orbital da Vanya é no banheiro. Excelente pra gente, hein? Não pega ninguém. Aí, cara, por enquanto ainda tem round por aqui. Olha a SRN essa kill, poderia mudar tudo. E agora a Melissa tentou que ela é smoke. Aí se entregou, cai a Mel, cai a casa. E é um 4 contra 2, a G2 vai ficando bem no round de novo. É, elas vão passar portal por conta da rotação da Jubs. Mas olha, a XRM, o round não está ruim pra gente por conta dos ultimates gastos, tá? A Vanya gastou ultimate, a Amy gastou ultimate também. Então assim, a gente não vai ter que lidar com o ataque orbital no round armado. Esse é o grande ponto positivo. O MBR mesmo nos rounds econômicos mais quebrados está tirando alguns recursos da G2. Então imaginamos aí que o quarto ponto da G2 possa aparecer. E aí sim, a gente vai ter a pausa tática que é feita pelo MBR de maneira mais efetiva, agora no armado. Aí é brincadeira, né? É um Megazord. Aí não dá, né? Coitada da Sayuri, né? Streifezinha, ela nem viu tudo. E já acentuou agora. Ela percebeu que não teria chance alguma. Tá aí, 4x2 pra G2. É isso, o MBR tentou fazer um avanço no meio de mapa, a gente chegou a comentar sobre isso. Mas o ponto primordial do round pra mim é retirar esses ultimates da mão. Tanto da Amy quanto também da Vanya. Então eu acho que o ponto positivo do MBR pra esse round foi esse. Agora sim, cara. A gente vai ter armado pra jogar com boas ultimates, né? Ultimates da SRN principalmente. Eu acho que a Jelly também já tá próxima vez dela de novo. A Jubis também tá aí. A Jubis. Então é aquele tipo de round que a gente imagina que o MBR vai ter uma leve vantagem. Tem que começar a construir uma pontuação forte, cara. Lembramos que esse mapa, esse primeiro mapa aqui, é um mapa de condição forte pra o MBR vencer essa série. Porque a split a gente não sabe muito bem o que esperar. Tá aí, cara. Vamos ainda acreditando até o fim, né? Não tem jeito. Três ultimates fortes aí pro MBR. Cara, é brincadeira o que a Petra tá jogando hoje, né? Depois daquela bala que ela deu no banheiro, agora ela tava dando um prefire ali, acaba acertando a Jubis. Ela continua atirando, poderia conseguir a kill. Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas esse pixel da SRN, cara, assim... Se a ideia da G2 é entrar banheiro, a SRN tá numa vantagem muito bem. Ela tá em cima da caixa, cara. De ulti. É, de ulti ainda, né? São quatro ultimates na mão do MBR com a possibilidade de um team que precisa sair e pegar algumas kills. Então mudança de setup do MBR por conta dos ultimates agora em campo. Enquanto a G2, a gente fala, cara. A G2 é esse time que joga o Valorante 2 em 22. Vai pra lá, vai pra cá. Luba briga pouquíssimo por espaço. O espaço que a G2 briga, cara, na grande moral das vezes, é onde elas vão executar. Agora a entrada pra cima da Sayuri. Vem o espectador. Passa. Esco. Mas Sayuri pega essa kill. Quebra a Dizzy. Vai se segurando. Fez a Molotov. Mantém o Ruka dominado e agora vai desistir. Olha o pixelzinho de mole da Vânia lá de trás. Deve ser pra base. E a Melissa já tá preparando também a sua ultimate. Round muito caro, né, pro MBR com tantas ultimates. A primeira já foi. Na verdade a segunda, né, porque já tinha gastado posto especial e tu ajuda também. Então precisa ganhar. 18 segundos agora. O MBR tá bem posicionado. São três jogadoras. Sayuri. Leva mais uma. Tem motfit no caminho. Sayuri. Varela. A capitã levando três. E aí o round já tá nas mãos. Faz a passagem pelo portal. A Vânia ainda ficou. A Jelly vai brincando. Mas a Vânia acerta o HS. Mas a Spike ficou. Aqui já foi. É ponto do MBR com a Atratice. É isso, cara. A leitura do MBR tem que ser essa. Enquanto a G2 estiver brigando onde elas vão executar, faltando 40 segundos, é tentar buscar uma informação de uma ponta de mapas e estacar ou ficar mais forte na outra. Então, belo ultimate da Mel também pra expulsar as jogadoras. E o MBR depois, muito seguro, você vê a Sayuri ali e... Pô, esse é o tipo de round que eu tava esperando do MBR, cara. Um round talvez um pouco mais tranquilo que a gente chegou a mencionar, com a economia, dar uma respirada, não precisou gastar tantos ult. E o uso de utilitárias também, né, cara? Exato, perfeito, perfeito. O combinho ali no fundo, veio o smoke, veio a clausura, veio a própria mosh pit e olha a batida. Tá bem, batida com a Trash e já começa gastando ult. Será que a CRN vai querer gastar também? Vamos ver. Acertou lá. É, eu não sou muito fã, cara, de você progredir tanto com a Trash assim na defesa. Eu acho que depois que correu, eu tinha que ter voltado com a Trash pra ela pegar de novo. Então, ultimate a menos que o MBR vai jogar agora. Até mesmo porque foi nerfada, né? Então, pra você conseguir ter a Trash de novo, você tem que ter um pixel ali muito bom pra conseguir recuperar. Virou um lobo da Sky, né, essa Trash aí. Agora, mais uma vez, dá uma calmada no round de AG2, só que vai ser pra B de novo, ó. Gastando agora recurso, tudo pra tirar alguém ali da Nilba. Prepara já a Dizzy aqui. E vem, resposta da CRN! Ataque orbital pelo fundo, só que a troca aconteceu. Ataque orbital acaba não pegando ninguém, a passagem é pelo portal. A leitura é boa, hein? O MBR tá bem. Tá bem posicionada, a Sayuri tá por ali, a Mel também. E agora vem entrada, passa pelo Spoke. Melissa consegue uma kill, mas acaba caindo na sequência. Vamos ver a Sayuri, vai sobrevivendo, estreifando, vendo o tempo. Abre mira, dá muito dano. Não consegue a kill, 3 contra 3, hein? 33 segundos e o Inguinho vai pro Plant. Será que alguém consegue quebrar? A Jelly tá muito próxima, querendo sair dessa smoke. Tem muita gente do outro lado, Jelly! Ainda saiu dando uma na cara, a Sayuri pega mais uma. Ela viu, ela viu. E agora é a Petra com 15 de vida. Lica na Spike, a Jubis marcando lá de cima. Excelente round do MBR pra empatar o jogo. Beleza, cara. Ótimo round do MBR, né? Mesmo a trash sendo jogada muito cedo, a G2 ainda continua, cara. Com essa mesma ideia de brigar apenas no lugar que elas vão executar. Então, se o MBR tiver essa leitura, se os treinadores, o Biscotinho e o Marlo tiveram essa leitura, as jogadoras têm que ficar só atenta com isso, cara. Que é onde a equipe da G2 tá fazendo padrão e tá jogando recursos, elas tão fazendo um fake no mapa. Elas só tão pegando o portal porque o MBR tá travando as jogadoras, não é nem algo tático da equipe da G2. Então, assim, o MBR tem muito mais valorante pra jogar, cara, do que a equipe da G2. Eu acho que essa primeira metade tem se demonstrado um pouco isso, um padrão simples da G2 no ataque. E o MBR agora garante essa igualdade. Tamo bem no jogo, hein, Napper? Tamo bem no jogo. E acho que o ponto principal é que o MBR também entendeu que esse jogo lento da G2 possibilita que elas guardem recursos pra que na hora que elas vão fazer a execução, vir, né, fazer essa trava e a G2 ter que rotacionar, ter que pegar o portal da maneira que tá fazendo. Excelente leitura, dois rounds em sequência já pra manter o ritmo, manter a confiança. A gente tá elogiando a Jelly, Jelly tá muito bem. Sayuri entrou agora também muito bem na partida, conseguindo boas kills, fazendo suporte, né, gastando os utilitários muito bem. E também força uma pausa da G2. É bom também pro MBR conseguir conversar e adaptar algumas coisas também, porque é aquilo que a gente sempre fala. Tem a pausa, tem a adaptação. G2 provavelmente vai tentar cortar um pouco o ritmo de jogo, tentar jogar um pouco mais rápido. E vamos ver como que o MBR vai corresponder. Cara, que kill da Jelly ali, né, aquela saindo da Smoke ali com duas jogadoras na tela. Absurdo. Foi muito rápido. Precisão, né. E assim, tem kills ali naquele 3x3, né, aquela foi a kill mais difícil de todas, né. Então, cara, que diferença. A ult da SRN também, né, em cima da Rescue, que também tinha puxado estraga prazeres. Então, o MBR tá um ponte. Que beleza! 4x4 no placar! E é o nosso mapa, né. Precisamos vencer! Jelly com 11 kills já na partida. O problema agora é que a Mimi tem também ultimate aí, a Thresh. Único ultimate do round, por enquanto, pra G2. Tá muito distante, né, o MBR, de ter alguma ultimate, por enquanto. Melissa, gastando o Espeitador, pega a informação, vai gastar mais um. Três banheiros, já explotou. Fade, Raze e Gecko. Batida, batida! Batida pelo portal, vamos ver se a gente consegue levar a SRN. Sayuri agora! E aí, complicou um pouco, mas a Sayuri vai pra cima pegar mais uma, hein. SRN com 10 de vida, a Sayuri também muito biada. A Spike é nossa, hein. O Lothog vizinha lá no cutie, a SRN consegue marotar. Três contra duas, vem smoke na boca. O problema é a vida das jogadoras brasileiras, a Jubis. Sayuri tem que olhar só aí, cara. É a única que tem mais vida. Vamos ver as duas juntinhas e acabam caindo pra Amy. E agora, será que a Jubis aparece? A Amy já tá cravada, já tá esperando. Pegou em formação, Amy mais uma dela. Três kills. Excelente round aí da jogadora da G2. É, a ideia do MIBR não era ruim, cara. Era uma ideia boa de você fazer presença, banheiro e portal, assim, deixando as jogadoras. O problema, cara, é que as jogadoras da frente do banheiro deram um contato muito, não dizer muito cedo. Mas não da melhor maneira, porque elas não podiam... As duas morreram muito rápido, cara. E quem chegou ao portal acabou tendo que fazer milagre. E mesmo depois, o 3x2, eu achei que a Amy Baird podia ter valorizado, tá? Volta as duas jogadoras. Acho que a Jubis podia ter somado mais rápido também, cara. Também, cara. Podia ter puxado a faca. Eu acho que ela tava com muito medo do Cypher. O Cypher não tinha se esgotado, ela não queria tomar uma kill. A Amy Baird tá brigando, cara. Tá tentando. Mas a G2 também não é um time bobo. Consegue aí agora uma boa vantagem de abertura de round. Ultimate gasto pela Mimi. Então, cara, vão pra gente, né? Tá ótimo. A Thresh sendo utilizada. E a entrada vai ser tranquila pro Specsite da B. Pois é, cara. O round, mais uma vez, a economia é quebrada. Então, gasta tudo que tem mesmo. É melhor pra gente. Se a Amy gastar dela também, melhor ainda. Esse ponto já vai se encaminhando pra G2, né? Com o Plant acontecendo agora. E apenas a Mel ali com uma Bulldog pra ainda tentar tirar algum armamento com mais facilidade. Mas não tá nada fácil, não. E pós pausa da tática da G2, a gente já viu dois rounds com quebra de ritmo, né? O round passado foi esse split pelo banheiro. Agora, que round, cara? Bom, pelo menos a Mel tira uma arma, né? Não vai fazer tanta diferença porque o banco tá bem tranquilo ali pra G2. Mas tá aí, então, 6x4 no placar. Tá aí, cara. A G2 garante o sexto ponto. Garante também que não perde mais essa primeira metade, que acho que é o ponto positivo pra equipe. E o MIBR agora precisa entrar no jogo nesse finalzinho, cara. Assim, 8x4 pra G2 aqui não é nada bom. Porque se a gente perde o pistol na segunda metade, já complica um pouco. Então, temos que buscar. Talvez agora, cara, pro MIBR, a ideia seja esperar um pouco mais. Em vez de propor o jogo que tá tentando fazer isso desde o início do mapa, tentar esperar um pouco mais. Porque a G2 é um time que, óbvio que a gente tá de fora, a gente tem essa leitura mais clara. Mas é um time que não faz fake, cara. É um time que não roda tanto pelo mapa, não briga em tantos lugares de mapa. Então, no BR tem que ficar um pouco mais atento com isso. Nossa senhora, que bala! Um soco da SRN na cara da Rescue. Já tira ali a duelista do round. Essa Yuri fica cega. Consegue ainda assim se livrar de uma. Só que a Mel também caiu. Aparece a SRN do outro lado, tá confiante, abrindo mira. Tem uma pelo banheiro. Cartucho de tinta, spike não foi plantada. Vai, SRN, dá na cara dela! Pega mais uma! SRN! 4K! E é ponto do MIBR pra encostar no placar de novo. Quebrou todo mundo. Essa é a grande realidade, né? E, cara, eu gostei porque eu tava falando, pô, o MIBR deixa um pouco a G2 ir pra cima, em vez de tentar quebrar meio de mapa, quebrar banheiro. Pega um pouco mais de informação, porque a G2 é um time que joga lento. Esse ataque, né? Então elas executaram mais uma vez, cara, a G2. O único round que a G2 fez algo diferente foi o round que a Jubs tomou aquela bala do Cypher no Hulk que eles pegaram no portal. Do resto, a G2 só junta e executa. É isso que elas sabem que elas gostam de fazer nesse mapa. Então o MIBR tem que ficar um pouco mais atento. Vamos garantir sexto ponto. Dois ultimates de muito impacto aí pro MIBR na mão da SRN e na mão da Sair também. A SRN tava precisando de um round desse, né, cara? 4K ali com muita mira, muita facilidade pra dar confiança. Duas ultimates de impacto agora pro MIBR nesse último round da primeira metade. Gastou esse pote curto ali. Ela tá tentando bem count no MIBR, né? E vem, ó. E vem a SRN, mas é a Jelly quem leva a SRN e acaba caindo. Jelly, de novo. Vai, Jelly! 3 kills. 4 contra 2. E agora a Melissa. Tá bem posicionada, mas acaba caindo. A Sayuri leva uma, mas também cai. 2x1. Aqui tem que saber da antecipação, porque é um gecko. Então assim, se alguém avisou, as duas jogadoras avisaram, no caso a Mel, que tem... Ela vai gastar agora? Cara, ela vai ter que gastar. Ela vai ter que gastar alguma coisa. O Inguinho foi pro lado errado. Não pega tanta informação. Vamos ver agora sim. Pega ela, Jelly! Pega ela, Jelly! Pega informação! Não pegou! Mas não freunde a jogadora. Mimi, tira a cara. Ainda tem a Dizzy. Vamos! Cega aí, Ajubis! Encaixa o HS! O MIBR! Empata o jogo! Mais um roundaço, hein? Valeu, cara. Valeu demais. Dois pontos importantíssimos pro MIBR nesses últimos dois rounds. A gente chegou a mencionar isso, né? Se viesse um 8x4, o MIBR dependeria bastante de um pistol pra conseguir ter uma moral legal. E a Jelly, que não acertou, né? Na Mimi, o ult acerta ali na jogadora. Tá aí, cara. Sensacional, então. 6x6, tudo igual. E o MIBR jogando bem, né? Mostrando que tá confiante, mostrando que tá em dia aí mais uma vez. E ó, falamos, né? Que hoje é aniversário da Vânia, né? E parece que a G2... Opa, vamos ter... Ah, não. Tá aí. Então, termos aí o momento, né? Que a G2 mandou ali um bolinho, foi isso? Pra Vânia. Aí, né, cara? A Prack Room. Comemorando o aniversário, né, Napa? Na Prack Room, né? Exatamente, cara. Vida de profeira é isso, né? Não tem feriado, não tem aniversário. Tenho certeza que pra ela tá sendo uma experiência incrível, mas é aquilo que eu falei no pré-jogo, cara. É torcer pra que ela ganhe de presente malover. Exatamente, né? Vânia, eu sei que é seu aniversário, mas o MIBR hoje precisa vencer a equipe da G2 pra gente garantir pelo menos o top 3 do campeonato, né? Que foi a colocação mínima que a gente já teve no inclusivo, né? Com a Liquid em 2022. Depois, em 2023, a gente teve a Liquid também chegando na grande final, pegando o top 2, aquele gostinho, quinto mapa, né? Esticado. Eu acho que a Raven que foi o pior, que foi quando a Flores a gente virou ali o... É, quebrou todo mundo. E assim, Spock, falando ainda desse jogo aqui, eu acho que esse 6x6, de certa forma, até fica bom pro MIBR, porque se a gente for pegar as estatísticas, o MIBR joga muito melhor no lado de ataque. Do lado explosivo, que a gente sempre fala, né? Da duplinha Jelly-SRM, que geralmente dita muito o ritmo de jogo. E nos últimos jogos a gente viu que o MIBR tá com um padrão de jogar meio que em trio, né? Que é sempre os dois iniciadores junto com a SRN dando um pouco mais de condição. Às vezes a SRN, ela consegue trocar um pouco, que ela, quando é round econômico, ela se joga muito pro round. Então vamos ver, cara. Expectativa mil. Vamos torcer pro MIBR trazer esse pistol, já que o pistol da primeira metade acaba ficando a favor da G2. E ganhando esse pistol agora, dá uma margem a mais pra gente conseguir trabalhar melhor nesse lado de ataque. Vamos confiar, cara. Sinto que o MIBR tá muito bem. A Jelly tá muito bem, aparecendo muito bem. E a torcer pra continuar mantendo essa constância. Aí, cara. Tem o Winguinho aí vestido de MIBR também, né? O mascote ali da Jelly. E a Mosh Pit do lado ali também, né? E a Mosh Pit do lado. Não só o Wingman. Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas a Jelly me falou que se elas venceram esse Mundial, ela vai tatuar o Winguinho. É mesmo? Que é isso, hein? Que beleza. Não, é uma bela de uma tatuagem, né? O Winguinho já ganhou o coração. Falei pra ela, cara, você tem que tatuar o Winguinho levando o troféu. É, isso é sensacional. Isso é sensacional. Nossa, baita ideia, hein? Tá aí, vamos que vamos. Torcer pra rolar essa tatua aí no final do campeonato. E agora vem, então, a entrada pelo meio, a SRN. Agora é no lado de ataque a SRN. Acabou gastando o disparo, recarrega, passou ali pela Molotov. O Winguinho vai pro plant, mas não consegue, destruído. Vem o espreitador pra empurrar aqui a Mimi. Calma, Sayuri. Vamos ver se a Sayuri vai querer dar cara, gasta o Winguinho também. Olha a batida da equipe da G2 agora pelo banheiro. Tem uma dízima por cima, vai cegar todo mundo. Tem que tomar cuidado. SRN, Mel, ó. As duas primeiras são nossas, mas a Petra. Retrocada, tudo certo. Melissa, mais uma, três abatos pra ela. E agora é só a Amy. SRN, não tem ninguém protegendo por enquanto esse plant, mas ela consegue. XRM é um Cypher, né? Assim. Não dá. É o pior agente para vencer clãs, cara. Não tem como. Um salve pro Tichinha, que está escutando isso agora e fala, né, o Speck é não sei o que. Então, vambora, vambora. Vamos ver se ela levar pelo menos uma. Não vai levar, cara. Não vai. Não vai. Não, ela não está de Allman, Sayuri. Ela está de Cypher. Belo pistol do MIBR. É... Parecia que ficar um pouquinho confuso na hora que elas tentaram fazer a aproximação banheiro, porque a G2 hesitou demais em gastar recurso. Pelo menos, cara, a nossa sorte, na minha opinião, pelo menos, é que a G2 gastou recurso de maneira aleatória. Então, vem uma Dizzy primeiro. Ou não, vem uma granada. Depois, vem uma Dizzy. Depois, vem um Lobo. Elas não combaram recurso, né? Então, o MIBR conseguiu clinar isso, devolver habilidade também. Belo round. E aí, pra variar, G2, Europa Style, né, cara? Estacar cinco jogadoras ali, num lado do mapa mesmo, pra ver se dá sorte. Então, é uma estratégia que a gente viu algumas equipes fazerem no Champions. É, é o stack, né, cara? O stack completo. E aí, você vê a diferença de postura, né? Na primeira metade, o MIBR perde o pistol e captura as duas orbs do mapa. Elas pegam o orbe do long e pegam o orbe do banheiro. E a G2 vem. E a G2 tá no lab, paradinhas ali, torcendo por uma aproximação do MIBR. Então, ó, só que a Jubis já tá aclinando o meio de mapa. Vamos, galera, vamos ganhar um pouquinho mais. A Jubis tá de Ghost. Vai, Jubis. Aproxima, passa a Aladdin, né? Tenta pegar essa informação pra justamente a gente conseguir fazer esse plant tranquilo. Tá aí, né? Tranquilo, então. O round pro MIBR vai encontrando ali o caminho. E a gente vê que a G2 vai se mexer só depois que escutar esse plant, ou talvez nem se mexa ainda. Cara, falando um pouco de G2 style aí, não foi a G2 que no mapa da Abyss teve aquele round que se jogou? Foi a G2? Acho que foi a G2, não foi? Foi a G2 no... Masters de... Foi no último Masters de Xangai, né? Foi a G2, foi. Foi a G2. Não sei se era contra... Não sei se era Leviathan. Foi contra Leviathan, pô. Tava 9x6 pra Leviathan, né? Ficou 9x6 depois que elas se jogaram, né? Tá aí, XR. Vão ser abatidas aí pela explosão da Spike, mas a SRN tá querendo... Joga a granada, SRN. Joga a granada. É isso, vambora, vambora. A gravada vem junto. Pode dar muito dano. Nossa. Será que leva alguém? Nossa. SRN! Vão guardar, vão morrer pra explosão que nada. SRN atropela. E dá risada. Que beleza. Pô, que beleza, né? Mais próxima do Ultimate, né? A G2 fez um favorzaço pra SRN. Essa é a grande realidade, né? Ficaram na base, esperaram o round inteiro e no final das contas a SRN falou, não, 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 não. Ninguém vai morrer pra Spike, podem me dar orb de Ultimate aí. E ela tocou de arma com a Jukis, né? Exato. E o pior é que assim, pô, cara, ninguém da G2 quebrou o enguinho, né? Tipo, elas tomaram... Ó, a Jelly deu quatro assistências, cara. Que beleza. O tapa do enguinho, o XR, me acertou as quatro jogadoras. Que absurdo. Que absurdo. Todo mundo estudar, infileirar ainda. O último é a SRN. Vambora, SRN. E já começou. Vem na Ultimate, a bazucada pra cima da Rescue mais uma vez, hein? De novo, conseguindo levar a duelista da G2 na Ultimate. Cinco contra quatro, o enguinho vai botar essa spike no chão. É round importante pra G2, mas é o MBR quem começa na vantagem. Agora, Mimmi ficou dentro ali do portal. Vamos ver se o MBR vai ter essa leitura. Parece que sim. Domínio ali também pela ladinha, SRN. Tá de chante pra buscar mais uma. Consegui aqui, vai trocada. Só que a Jubis cai também. E agora, Mimmi vai aparecendo. A Sayuri tá de olho. Gastou o primeiro enguinho. Aí a Sayuri vai ter que se virar, mas Mimmi foi esperta ali no lance. Três contra duas. Jelly e Melissa. Vai Mel. Vai Mel. Consegue uma. A Jelly leva a outra. E agora tem a Mosh Pit, já faz curtinha, a deixadinha pra cima dela. Pulou de Classic, nem precisa. Vai esperando agora a Jelly, clica de novo a Vanya. Vai tentando fazer metade, a Jelly buscando informação. Fez metade, soltou a Jelly. Pulante. Vamos lá. Pra cima dela. Jelly Bangs. Vence mais um round, era o bônus da G2. Sem fofoca. SRN pegou o Ultimate e falou, eu vou bazucar alguém no round, rapaziada. Já saiu rushando a Rescue, que brincou com o perigo. Essa é a grande realidade, porque quando a SRN vem ultada, a Rescue quis ter que pegar a kill, cara. Só que, ainda bem que a Riot jogou do nosso lado agora, porque a gente já viu tanto ult de Raze nessa distância, pegando num ângulo diferente, que não mata. E pegou a kill em cima da Rescue e os treinadores ali da G2. Incrédulos, Napper. Por que minha duelista foi contestar SRN de ult, né, rapaziada? 9x6. Vambora. Tá aí, cara. 9x6, MBR. Botando ali o seu ritmo no jogo, né. Impondo o seu estilo nesse início de lado de ataque. Quebra a economia da G2, que, ó, a gente já perdeu no round que não podia assim na primeira metade. A Petra acerta uma balaça, hein. E agora, vantagem pra elas. Eu não sei se ela viu a Jubis no fade da parede, quando começou a levantar, ou ela só atirou no meio e pegou uma kill, cara. Mas aí não tem... Eu acho que a câmera do Cypher deve ter... Não, essa câmera não pega. Pela kill que ela tava, essa câmera só pega quem passou já a caixa, né. Então, assim... MBR tem que acelerar, cara. E o problema é que a Mimmy tá escutando tudo, né. A Mimmy tá escutando toda a rotação. A Vânia tem recurso. Então, a equipe da G2 comprou a habilidade pra jogar o round. O Mimmy tem que ficar com isso. Se não vai culinar o Ruka, precisa suspeitar. Suspeita feita, smoke feita. Então, aproximação acontece. Aí, muito recurso no bomb. Vamos ver se esse plant... Cara, tem que ganhar uma área de mapa. O Mimmy não pode ficar parado no meio do bomb. Tem que ganhar ou a base, ou o lab, ou o Ruka. Opa, SRN. Marotou demais! Três kills. E aí, o round já vai ficando mais tranquilo agora. Mimmy chegando as duas ali pelo Ruka. Ruka SRN, pega informação, mas acaba eliminada. Três contra duas. Mostra o ventileto do bomb. Vem a Dizzy ali pra tentar atrasar. E agora é isso, né. Gastar os recursos que tem. O último era justamente esse winguinho. Já soltou ali por baixo. Tapou, acertou! Lá de baixo, o winguinho consegue stunar. Eita, não precisa da cara. O que você tá fazendo? Sayuri, consegue responder. As jogadoras do MBR vão abrindo mira. Não precisa, mas tá tudo certo, Melissa. Acerta, HS. O ponto é nosso, 10x6. Olha, cara, falar pra você assim, que a gente teve muito mérito da SRN. Teve uma smoke feita pela... Eu acho que foi. Foi exatamente pela equipe da G2 que salvou a SRN no round. Por quê? Essa hora que ela pega os três abates, tanto a Petra quanto a Mimmy, elas tão Ruka de mira reta no bomb. E não tinha smoke mais. Então a SRN, se não tivesse esse smoke do bomb feito pela própria G2, a SRN, por outro lado, bate das costas. Vinha uma Petra armada e não matado ninguém. Então, belo round da equipe do MBR. Valeu o G2 por ter dropado aquela smoke ali, que é comum, cara. A defesa faz... Tem feito, né? De maneira mais recorrente. Acabou tirando a visão da SRN e ela quebrou várias jogadoras. Mapper, tanto a SRN quanto o Jerry podem ter o combinho de ultimates. Exatamente. Já pra quem sabe... E a Mel também, né? A Mel também tá muito próxima. Então força o último pause da G2 no tempo regular. Quatro rounds em sequência. A gente tinha falado que o pistol era muito importante. Então traz o pistol, traz os outros rounds. E mantendo o ritmo de jogo, né, cara? Sem medo de trocar tiro. Sayuri com a leitura muito boa, entendendo a hora de jogar mais pra frente, a hora de jogar um pouco mais cadenciado. Inclusive esse último round que a gente viu que era um stack pra região no Specset da A, a calma que o MBR teve de jogar, né? Não saiu entrando no B, foi inclinando o espaço, entendendo o gap do Ruka e colocando a mira na hora que tem que colocar. Então a SRN também tá aparecendo muito bem. Já é o segundo round com multi-kills dela, né? Já tá muito próximo de ter ultimate de novo, acredito. Então vamos... Acredito não, a gente já tinha falado, né? Então vamos, MBR, continuar fazendo o que tá dando certo e já deixar essa G2 chocada. Será que elas estão em choque já? Hashtag VCT Game Changers. E tem aí o Mr. Rogério mandando... Meu avô viu Pelé e Garrincha, meu pai viu Ronaldo e Romário. Eu estou vendo Jelly e SRN. Tá aí. Valeu, Rogério. Eu mando você também na hashtag VCT Game Changers. Faça parte aqui da nossa transmissão. Cara, tô sentindo falta do tweet do pai da Jubis, né? Que ele sempre manda, o pai erioca. Tô sentindo falta. Cadê? Pode mandar. Vamos lá. 10x6. O MBR, por enquanto, com quatro rounds em sequência aqui no lado de ataque, a gente quer mais. Cara, pelo que a gente tá vendo ali, de ideia, eu acho que até a Petra acaba pegando aqui em cima da Mel. Mel jogou... Assim, não sei. Cara, a Petra tá dando umas balinhas. Mais uma kill agora pra G2, né? A Amy fica também arriscando os disparos. Viu? Ali o pulo da SRN. É uma complicada agora pro round do MBR. É, aqui vai ficar difícil. Vamos ver o que o MBR consegue fazer. Foram duas kills soltas, né? Pelo mapa. Uma na região do meio, agora a outra na região do long. Então o MBR não conseguiu trabalhar, né? O MBR não conseguiu jogar o mapa. Então, difícil, mas assim, se conseguir tirar algumas armas, já seria interessante. O meu ponto é que eu não sei se o MBR vai com esse ímpeto, né? De tentar fazer essa entrada B ainda. 30 segundos left. Já pode passar por baixo ali, será que não? Ali se for pela esquerdinha? Acho que sim. Aí, ó. Não. Ela levantou, né? Não sei, cara, se daria ou não. Talvez não. Vamos ver. Amy garantido. Esse abate, esse RN faz a troca, pelo menos o Plaint. Já poderia ficar legal, Jubis. Olhou pra trás, encontrou a Resk. O tempo vai passando, tá escasso. E agora sobra só a Jubis. A Vânia leva as duas e o ponto é da G2. Tá aí, cara. Ponto da G2, um ponto onde a gente perdeu duas jogadoras muito rápido, né? Assim, acho que qual que é a grande diferença das composições é o Cypher pela Viper. A Viper, do time UmbR, vai tentar fazer essas aproximações. O grande ponto é tem que ficar um pouco mais atento porque num round anterior a esse, aquele round que o UmbR ganha por conta da SR ainda na base, a Petra também quebra a Jubis no meio, só que dessa vez foi a Mel. Então, talvez o UmbR é apenas pra fazer esse padrão um pouquinho mais lento, cara. Não dá cara meio tão rápido porque me parece que a G2 já entendeu que tem que punir essa Viper fazendo padrão. Você viu que a Petra mandou a frase do Pink e o Cérebro, vocês lembram desse desenho? Hoje a gente vai roubar a Lua. Eu acho que pega um pouco também do Minions, né? Que elas brincam bastante, que é a Mimi. Ah, então tô confundindo. Achava que era do... Isso é velho, irmão. Você acha que elas já assistiram esse desenho? Não tem, cara. Eu não tinha saído do Pink e o Cérebro. Não, a Petra ganha duas idades, Paca, que isso? Não, isso é um episódio só, eu acho. A Petra tem 31 anos? Não, cara. Ah, não, a gente vai dominar o mundo. Eu tô confundindo esse papo. A frase do Pink e o Cérebro é nós vamos dominar o mundo. É, o mundo, não é a Lua. Mas tem um EP que ele tentou roubar a Lua, a XRM, como na sua defesa deve ter lembrado disso aí, cara. Confunde, faz anos, né, que rolava esse desenho. Tá aí, cara. E a Petra tem quase nossa idade, pô, 31 anos aí, muita experiência pra Petra. E vamos aí pra mais um round brasileiro. É CRN, já começa a bazucada pra cima da Resk, é sempre a Resk, o que cai. E agora é CRN trocada, Petra. Boa, Jelly. Também eliminada. Duas kills da Jelly, de guarda. Ela gosta demais, tem muita mira, Jelly. E já gasta. A Thresh, ela viu. A Amy acaba caindo primeiro pra Melissa. E agora é só a Mimi contra a 4. E o ponto é nosso, cara. Acredita no round, Mimi. Deixa ela ir pro round. É, ela não vai pro round, assim... Melhor não, porque ela fica sem ult. Exato. Eu acho que são duas visões aqui. Primeiro, a economia da equipe da G2 já não tá lá, essas coisas. Então, assim, a Petra já não vai ter grana, elas vão ter que fazer uma compra bem quebrada. E caso a Mimi seja batida também, ela é uma das jogadoras que não tem. Por outro lado, a MBR é tentar fazer uma gordurinha, cara. Econômica. A MBR tá bem no jogo, mas não tem uma economia sólida. Então, se juntar uma coisa na outra é eu não posso perder arma porque eu tenho que fazer dinheiro e eu não posso dar um ponto de ultimate pra Mimi. Então, MBR, fica tranquilo, não precisa salvar. Tá de boa. Belo round da SRN. Belo ultimate da Mel também. A Jelly salvou. A Jelly vem salvando a MBR em alguns rounds. Nesse, mais uma vez, porque ela pega uma aqui no Aladim e depois ela sozinha treida a jogadora que pegou aqui em cima da SRN passando. Então, bom demais. Bom demais. MBR desce o primeiro ponto e a G2 vai ficando cada vez mais pressionada na Apera a buscar o resultado. Exatamente. Acho que do lista a gente pode dizer porque a SRN tá falando da Rescui, cara. A gente nem tá falando tanto da Rescui, a parecida, a gente tá falando mais da Petra. Então, é manter esse ritmo, cara. Eu acho que todas as kills da SRN de ult foi a da Jelly. Ah, que beleza. Mandou um beijinho. Tá confiante, né? Tá confiante, cara. É isso, cara. Tá soltinha no jogo. E acredita no round do G2, hein? Faz um força para ele. Tem que comprar tudo. A G2 aqui não vai deixar esse 12 do MBR chegar nem ferrando, né? Vai tentar. Mas se chegar também vai ser excelente. Se chegar gastando ultimate da Petra ainda vai ser excelente para a gente. MBR agora fazendo aproximação do long e a SRN controlando mais esse espaço enquanto lá do outro lado tem a Jubis e a Mel fazendo a manutenção. Jubis, ó. Tem que... Tem que... Tem que suspeitar, cara. Tem que suspeitar desse avanço. Já tem formação, pelo menos, né? Para trabalhar. Tinha jogadora também atrás da parede tentando barote. MBR vai jogando um round um pouco mais lento agora esperando esse avanço. Jubis. Toma cuidado aí, Jubis. Pelo menos não morreu, né? Mas tá com 20 de vida. É, elas explotaram a Fade e a Raze no meio do mapa. Então, só o Brinson que não foi visto. agora o MBR vai jogar para o Spike 7 dar e isso é excelente, cara. Porque a G2 ela não tem a menor vontade de pegar a infra na B. Elas estão jogando completamente para trás. Esse pode ser o ponto positivo da entrada do MBR agora. Tem que acelerar. Só são duas jogadoras do Bomb por enquanto, né? a SRN vai ganhando espaço. Deixa o Bombinho. Eita! Na Smoke! E achou a Vanya. Só que a Petra consegue essa troca de novo. Tá sendo muito chata ali a Petra. Spike plantada pelo menos. 4 contra 4 agora. Tem ultimate da Petra. Vamos ver se ela vai querer gastar, né? Provavelmente sim, né? É, mas assim, não vai pegar em todas, eu acho, né? Acho que a Mel vai ficar, vai sobreviver. Mel da noite, conseguiu escapalhar a Jelly atrás da caixa. Mesmo assim, olha a quantidade de varada e ela não leva ninguém. A Jubis muito miada ainda. 4 contra 3 agora. Tá dando a volta. A Mel lá longe. A Rescue já foi ali para o desarme, mas a Sayuri acerta. Consegue impedir. Não fez metade. 3 contra 2 agora. A Mel já deu a volta. Chegou para ajudar. Vai, Mel! Petra, 4K. Não fez metade ainda, Sayuri. É com você, Sayuri! Mas a Petra leva 5. Ace para a Petra e ponto da G2. Quase, cara. Quase era um round que ia passar pela mão do MIBR. E o problema é que a Jelly confiou muito na posição dela, cara, porque ela não tinha tomado ult. Já que ela não tinha tomado esse ultimate, eu acho que o melhor caminho para ela é não tacar esse wingman, né? Porque ela começou... Ela errou o inguinho também, né? Acho que assim, ela tacou o inguinho de qualquer jeito, né? Ela acabou se estreifando. Ela estrefou, acabou sendo espotada. E a Petra, cara, aqui está a Petra que está, assim, está acertando umas balas que não é para acertar, né? Cara, bateu a cabeça. Não, não é nem questão disso. Acho que essas balas normais acontecem, mas é a segunda vez que ela dá um tiro de xerife no meio da smoke e dá um headshot, né? Então a MIBR acaba perdendo o round. Vai ter que fazer uma compra um pouquinho mais difícil por conta da Sayuri estar de bulldog, mas ainda assim a gente está bem na partida. Vamos ver esse RN. Abriu o mira ali. Opa, cartos de tinta em cima da caixa é muito bom, mas acaba não dando tanto dano assim como eu imaginei. Quebrou os fios, pelo menos, né? Quebrou um fio, né? É, quebrou o fio, mas eu estava sonhando até com uma kill ali para cima da Amy e parecia que ia ser melhor. E agora a Amy. Estrefando. Hum, SRN. Queria demais essa kill. E acaba caindo muito cedo. Deu bastante dano, né? Mas a vantagem inicial é da G2. Tá, um ponto aqui, cara. Vamos esperar só o MBR jogar esse round. Elas vão pular? Será que a Jelly vai pular isso aí? Pulou, hein? Meu amigo, ela vai clinar esse hook. Nossa. Ela sabe que tem uma jogadora por ali. Vai, Jelly. É com você. Olha a frieza dela. Olha para o lado de novo. Agora sim. Na maior calma do mundo. E tem a Melissa marcando pelo banheiro. Sobrevive, Mel. Já chamou atenção, já fez uma bagunça, agora recua. Elas vão fechar a Mel no meio do mapa. Tem que suspeitar isso, cara. A Mel precisa suspeitar disso. Eita, eita, eita. Recua, Mel. Vai conseguindo sobreviver de novo. Agora a Jelly olha o marote. Beleza. Mas vai acabar esse smoke. Acabou, cara. E agora vem a Thresh para cima dela. Ela vai ter que destruir. Sabe que a Mimi está por perto. Vem cartucho de tinta lá da SRN para tentar ajudar. Foi isso? Ou foi da Rescue? Por enquanto, Jelly. Ainda sobrevivendo, ainda garantindo mais um aqui. A SRN estava morto. Estou maluco. Quatro contra três. O tempo vai passando. E corre a nosso favor, Jelly. Vai brincando pela base. Três kills para ela. E agora a Vânia. Fez metade, mas a Petra está sozinha com seis de vida. E o ponto é brasileiro doze a oito. Só falta um agora. A SRN, as Vânia estão jogando com a gente que você pode pular o fio. Que isso, cara. Que facilidade da Jelly agora de pular o fiozinho marote. E assim, olha a frieza. Que inocência da M de confiar a âncora B num fiozinho rasteiro. O XRM aí também, né, cara? É brincar com o perigo. Belo round. Map point para o MIBR. Acabou. E a importância da Mel de ter sobrevivido tanto tempo, né? De ter incomodado. Conseguiu sair viva, né? Correndo ali. Bem demais, ó. Jelly com 22 kills, hein? Foi o destaque no primeiro mapa também, da primeira série. Ele está sendo o destaque agora aqui nessa bind. Ela que gosta, né, de jogar essa bind com o Gekko. Vamos lá. Vamos fechar logo. Compra quebrada da G2, mas a gente tem sofrido também nesse tipo de round. Faz a Dizzy, já vem entrada esse RN. Tem que tomar cuidado. Tem jogadora ali embaixo da janela. Ela passou. Vão se enfileirando ali as jogadoras brasileiras. Mas a M ficou sem bala. Aparece a Jubis para trocar. E agora, ultimate da Haskell. Ela viu jogadora pelo fundo, Melissa SRL. O MIBR vence o seu mapa e sai na frente da série, Melão. Vai, Brasil. Vai, MIBR. Que atuação de gala da Jelly. Cara, eu achei fácil até, tá? A segunda metade. A primeira metade, eu fiquei... Ah, não acredito. Estou com medo. Estou com medo. Mas passou o medo. Que lado atacante. Que, cara... Jogaram demais, cara. E se recuperaram também no finalzinho, a primeira metade. Eles chegaram a abrir 6-4 a G2. Mas aí, liçãozinha de casa, ganharam sua mapa de escolha. Eu falei que quando virasse que o MIBR era melhor no lado de ataque, né? Estatisticamente falando, jogam muito livre, SRN Jelly, jogando explosivo, pegando kill. E jogaram muito bem, cara. Deram uma aula de adaptação também. Mesmo forçando os pausas da equipe da G2, eu senti que o MIBR, mesmo assim, estava um momento bem à frente, entendendo muito bem os gaps. Sempre esperto com as situações, né? A gente via que os clean, né? De pixel que a gente costuma fazer. Então, é isso, cara. Mapa de escolha, lição de casa feita. Agora, essa split que a gente não tem muita informação, né? Um pouco no escuro. Mas ainda assim, estou confiando no MIBR. Aí, então, a segunda metade vencer aquele bônus, assim, já deu um... É isso, vamos embora. Nossa, dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade. Mas está aí. E a G2, você achou, assim, melhor do que foi na estreia? Cara, foi melhor do que foi na estreia, mas eu acho que a gente tem que mencionar o fator da Petra. Porque o que a Petra está jogando hoje é brincadeira. A gente mencionou que ela está com muita sorte, muita noção, acertando uns tiros que geralmente a gente não costuma ver encaixando. E a Mimik também, de certa forma, deu um step up, né? Eu lembro que eu falei no pré-jogo que, estatisticamente falando, ela era uma das piores do campeonato. Hoje, ela conseguiu fazer boas kills, né? Trazer rounds importantes. E tem que falar do... duelista Diff, né? O Gap, que a SRN aplicou na Rescue, pelo menos aqui nesse mapa da Bind, né? O mapa de Raze. inclusive, que a Rescue vai querer trocar tiro com a SRN ultada, tomou, né? Não pode, não pode. Quer trocar tiro com a gente? Quem tem mira, pode vira. E outra, vai querer trocar tiro contra uma bazuca, pai! Uma bazuca! Melhor pra gente, né? Muito melhor. Continua fazendo isso aí. E aí virou... Também passou aí aquele clutisaço que a Jelly ganhou na primeira metade também, que botou uma IBR de volta na partida, né? E aí venceu o bônus, deu uma gordurinha. Mas mesmo assim, né? Até o Spock comentou assim na site, afinal, que a economia do IBR mesmo ganhando o bônus não tava assim tão boa, né? Não tava 100%. É, porque mesmo garantindo rounds, eram rounds que tinham muitas trocas, né? De kills. Então isso fragiliza um pouco a economia. E, cara, agora é manter a calma. Falta só mais 13 rounds aí pra gente ser pelo menos top 3 desse mundial. Ai, top 3. Igualando, né? Os feitos da Lico de 22 e 23. Em 2022 ficou em terceiro lugar, ano passado em segundo lugar, mas, nossa senhora, no detalhe, quase não foi campeão. Vamos ver, então, os números finais desse primeiro mapa ali? Bora! Vamos lá, então. Essa baia de mapeia de escolha do IBR ficou pra nós. Tá aí a Petra, né? Jogou bem demais, só que a Serrano jogou mais. Cara, sete first kills na mão da Serrano. 327 de ACS. Cara, a Serrano tá brincando. Seguida da Jelly, né? 304. Então, cara, não tem o que falar. Não tem, não tem. A Jelly e a SRN, essa duplia, quando tão online, cara. E a confiança das duas, né, cara? Acho que essa é a grande diferença delas pra outras jogadoras. É uma confiança. Não deu errado no round. Vai dar a cara de novo no próximo. Vai dar certo, sabe? Então tá aí sete first kills pra SRN. Pancadaças! 327 de pontuação de combate. Mais alguns números. Ainda fica um econômico pra G2 que deu um, né, um medinho ali na primeira metade. Podia ter sido ainda mais tranquilo se não fosse esse econômico que elas vêm ser na primeira metade. Mas também teve o clotizaço da Jelly aí que... E o ponto que mostra a diferença, né? Que o ataque da G2, apesar de ter sido um ataque bom de ter feito seis rounds, ainda assim, foram dez vezes que a Spike foi colocada no chão e não conseguiram converter. Enquanto o MIBR, de sete vezes... Quatro retakes, cara. É numa bind, né? Exato. É brabo. Então, enquanto isso, o MIBR mostra, mais uma vez, que o ataque delas tá muito conciso, muito sólido. Que isso? Rescue! Quer que alguém te resgate? Essa foi boa, Melão. Essa foi boa. Ah, muita dif, cara. Muita, muito, muito, muito. E isso, assim, a gente falou somente da Reis, né? Óbvio, a gente tem comentado que SRN não tem trazido muita Neon, mas ainda assim, no dia de hoje, são 14 kills de diferença. Olha o tanto de SS de diferença. SRN tá jogando solto. Até que a gente comentou, né, quando a noite descobriu os mapas, que os dois primeiros mapas são mapas de Raze, não são mapas de Neon. Não, é que a Sunset, a maioria joga de Neon, mas assim, mapa de Raze. Bind Split é mapa que tem que ter Raze. Então, é uma vantagem aí pro MIBR que tem SRN, mas assim, ao mesmo tempo, que eu acho que vale essa crítica mesmo, a Neon tá muito forte e tudo mais, mas quando eu vejo o MIBR jogando, eu não sinto falta da Neon também, cara. É, foi o que a própria SRN falou pra gente no Revelando Ar, que elas tentaram jogar de Neon, só que o estilo de jogo da Neon é um pouco mais agressivo, mais rápido ainda, então não tinha ninguém pra dar aquele follow-up pra SRN, então elas preferiram voltar pra Raze. Ó, bora pro intervalo, na volta tem Split, a gente não viu ainda o MIBR faz tempo, desde que voltou a Split, a gente não viu ela jogando, então, depois do intervalo, vamos descobrir se é Decider ou se acaba agora, não sei se a D que a gente volta já já.